Salve, salve literadas! Aqui é o Renato Leira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, você já sabe né, deixa seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos aqui no canal o YouTube vai avisar pra você. Mas as vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem 3 opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Selecione sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar seu like que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre continuar novos vídeos e o YouTube irá recomendá-los pra você, beleza? Belezinha! Pessoal, hoje é recadinho, ventilado é ligado, calor extremo, a camisa tá molhada mas é a água que eu molhei aqui pro meu cabelo ficar comportadinho. Então, são esses os recados basicamente. E também tá vindo novidades aqui no canal galera, tá vindo novidades. Em breve vocês terão novidades deste canal aqui, deste rapazinho aqui que vos fala, beleza? Mas sem mais delongas, a dica literária de hoje é do livro Elas, dos autores Augusto Fernando Patoli e Haroldo Barbosa Filho. Então, como já é de praxe aqui no canal, vamos a sinopse. Há muito tempo se discute o verdadeiro papel da mulher na sociedade e sua luta pela igualdade de direitos, participação ativa nas mais diversas atividades, reconhecimento de seu valor e liberdade. Mas, e se de repente o mundo se tornasse somente delas, sem a presença masculina? Como seria este mundo, com todos os conceitos de existência alterados? Por que e como isso poderia acontecer? Neste livro são dadas respostas a essas e outras questões intrigantes. Mas, leia e surpreenda-se com uma nova visão da realidade em um futuro que pode de fato estar bem próximo. Aí, o autor que me entrou em contato comigo foi o Augusto, tá? E ele falou assim ó, tenho esse texto que explica uma parte do conceito do livro, tá? Para desenvolver os conceitos do livro Elas, os autores realizaram uma extensa pesquisa sobre os hábitos, comportamentos e luta das mulheres ao longo do tempo. Como resultado, coletaram informações surpreendentes e que merecem muita reflexão e envolvimento, por exemplo, o chamado movimento feminista e um de seus maiores ícones. É isso que você verá a seguir. Simone de Beauvoir e o feminismo. A verdade dói. Quem enaltece Simone de Beauvoir, apenas como grande ativista feminina e autora de livros de sucesso, não conhece o lado obscuro de sua história. Por trás da mulher com fortes convicções e autodenominada defensora da igualdade e liberdade, havia uma pessoa que flertava com o nazismo. Ela era pedófila, misândrica e misógina, mentira ou no mínimo exagero. Saiba que no final da década de 70, ela assinou uma petição em favor da legalização da pedofilia, junto com marxistas franceses. Esse documento foi publicado no jornal Le Monde e causou enormes excursões na França. Suas posições controversas a respeito do bem podem também ser desabonadas, voltando-se ainda mais no tempo. Durante a ocupação nazista na França, ela foi diretora de sonografia da rádio Viki, emissora que divulgava a propaganda nazista para aquele país. Nessa época, ela foi impedida de lecionar porque era amante de Sartre, então acusada de pedofilia, e porque seu próprio comportamento era condizente com o dele. Na década de 60, por sua vez, ela defendeu fervorosamente a figura de Stalin, notório ditador e assassino. Para encerrar, vamos falar um pouco sobre o feminismo que ela pregava. Ela era contra a maternidade, a menstruação e a fama física da mulher, incluindo as mamas, além da liberdade de escolha das mulheres, que só deveriam aprender, aplicar e viver segundo uma determinada ideologia. Na verdade, muitas vezes dói. Desmascarar sete personagens que se tornam mitos não é, portanto, tarefa fácil. Pior ainda é sair da caixinha e perceber que até aquele momento se estava defendendo uma causa errada e era mais um ser manipulado ou doutrinado a partir de falsos conceitos. Este é o caso de muitas feministas que tomam Simone de Beauvoir como exemplo, sem pesquisar a fundo para descobrir quais eram seus verdadeiros objetivos. publicado na Amazon. Pessoal, para quem curte o assunto feminismo, é um ótimo livro para você até entender um pouco mais da década de 70, onde se estava se formalizando, né? Apesar que o nazismo foi bem antes, né? O nazismo foi na época da Segunda Guerra, né? Mas, para você entender um pouco, às vezes as pessoas têm uma visão assim nossa de um ícone, né? Pelo jeito essa mulher é vista como um ícone até hoje por muitas feministas. Mas assim, quando você tem alguma devoção, quando você tem uma admiração por uma personalidade, isso não é só no feminismo, isso é qualquer. Seja na música, seja na política, seja em causas ativistas. Procure estudar um pouco da história da pessoa. Ver o que motivou ela a se tornar quem é. Porque muitas vezes, talvez a sua causa seja a mesma causa dela, mas o seu objetivo seja diferente do objetivo dessa pessoa que você acha que é o mesmo objetivo, entendeu? Existem muitas feministas que lutam realmente por causas relevantes na sociedade, entendeu? Tipo, direito da mulher, igualdade financeira, igualdade na carreira, na saúde, na educação, na carreira profissional, seja qual for a área, entendeu? Só que existem algumas que elas querem, tipo assim, querem fazer barulho, entendeu? Aí vai falar, não, você é homem, são dois autores homem, men explain, né? Que o homem quer explicar pra mulher como ela deve ser, não é isso galera, não é isso. Mas, é aquilo, às vezes, eu acho que você, não só pra mulheres, mas pra homens, pra qualquer... Quando você for lutar por alguma causa, ativista, seja qual for o ativismo, seja em defesa dos animais, seja em defesa... Procure, todo mundo tem alguma personalidade de referência que é o chamado expert no assunto. Procure saber a história dessa pessoa, procure saber se... Tem uma música aqui galera, não liga não, é que... A janela tá aberta, você tá... Fechei a cortina pra vocês não verem, mas tá aberta e já tá noite, então... Pra circular um pouco o ar. Então, quando vocês forem, pesquise, pesquise a... O real objetivo da personalidade que você... Pra ver se bate, entendeu? Porque, às vezes, você tá lutando por algo, você acha que aquela pessoa tá lutando pelo mesmo objetivo? Às vezes, não é bem assim, entendeu? Então, procure entender a história, pra saber se essa é a pessoa que você deve levar em consideração também... Pra ser como referência pra sua causa, beleza? É... Agora vamos à mini biografia dos autores. A Aroldo Barbosa Filho nasceu em 3 de junho de 1961. É natural de Jardinópolis, São Paulo. E atualmente reside em São Paulo. É jornalista e redator publicitário. Legal que jornalistas, eles... Eles... Eles têm bastante acesso a... A diversos jornais. A... 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 Beleza Duas pessoas da área da publicidade Pelo jeito né Pelo jeito de se conheceram na área da publicidade E é importante gente Divulgar esse tipo de trabalho Seja por homens, seja por mulheres Qualquer tipo de ativismo Se for por uma causa nobre Por uma causa justa Eu acho legal Então desde que seja pacífico E desde que seja algo que agregue a sociedade No caso das mulheres Algo que agregue a elas No caso dos animais Algo que agregue a natureza Entendeu Então eu amo cachorro, gato Minha irmã tem um gato, tem um cachorro Eles brincam, eu amo Particularmente eu amo cachorro É a primeira vez que eu estou tendo mais um relacionamento com gato Por causa que minha irmã tem uma gata Mas o cachorro eu sempre tive Uma relação assim mais estrita E eu amo cachorro De verdade, amo de verdade Beleza Então pessoal, essa foi a dica literária de hoje Se você curtiu Já vai deixando o seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Eu sou o Renato Lira E esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos Até a próxima pessoal Fui E aí Tchau 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 Tchau